Presidente Lula prega cautela na destinação do dinheiro obtido com a exploração do pré-sal e diz que recurso extra deve financiar investimentos e não pagar contas de rotina. Foi no programa semanal Café com o Presidente. Nós queremos vender, na verdade, derivado de petróleo com alto valor agregado, gasolina de qualidade, óleo de qualidade, tem uma grande indústria petroquímica no Brasil para que a gente possa ganhar muito dinheiro. Porque nós queremos que o dinheiro do petróleo novo encontrado pela Petrobras não seja jogado no ralo da economia normal, ou seja, para pagar salário, para pagar a custeio dos governantes, ou seja, o que nós queremos é fazer investimento no futuro, investir em educação, investir em ciência e tecnologia, investir na questão da saúde, investir na questão cultural, investir na questão ambiental, porque o povo tem que compreender o seguinte, esse é um patrimônio dele, não é do governo, não é da Petrobras, esse é um patrimônio do povo brasileiro. Chega a 61 o número de mortos em um acidente envolvendo dois trens no estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia. A colisão aconteceu de madrugada entre um trem que estava a caminho de Calcutá e outro que estava parado em uma estação. Com um forte impacto, um dos trens foi lançado pelos ares e ficou pendurado em uma ponte. Além dos mortos, há mais de 160 feridos. O ministro da Defesa Civil do Estado nega que tenha havido sabotagem e afirma que o mais provável é que a causa do acidente tenha sido negligência. Outro grave acidente deixou 12 mortos na Océtia do Sul, região autônoma da Geórgia. 23 passageiros estavam em um ônibus a caminho da capital de Simpivale, quando o veículo caiu em um penhasco de 30 metros, após tentar desviar de um caminhão que vinha na contramão. Na China, as enchentes já deixaram 34 mortos e 87 desaparecidos. O governo liberou mais de 700 mil dólares para ajudar no resgate dos desabrigados. Neste ano, os temporais que castigam o sudoeste e o centro do país já deixaram 600 vítimas. Ainda na China, o governo decide fechar o porto de Dalian, um dos maiores do país, após a explosão de dois oleodutos ocorrida na sexta. A explosão causou o vazamento de 1.500 toneladas de petróleo, o que causou forte impacto ambiental e econômico. O Brasil ocupa a 12ª posição no ranking dos países mais felizes do mundo. É o que indica a pesquisa do Instituto Gallup, feita a pedido da revista norte-americana Forbes. A pesquisa foi feita em 155 países, a partir de entrevistas realizadas ao longo de quatro anos. Segundo a revista Forbes, os entrevistadores pediam que as pessoas avaliassem seu nível de satisfação com a vida que levam. Os dinamarqueses são os mais satisfeitos. No segundo lugar do ranking aparece a Finlândia, seguida pela Noruega, Suécia e Holanda. O Brasil, em 12º, está empatado com o Panamá, logo à frente dos Estados Unidos e da Áustria. Entre os brasileiros, 58% disseram estar felizes, 40% disseram estar na batalha e apenas 2% disseram estar sofrendo. A nota do país ficou em 7,5%. A arquitetura do Rio de Janeiro divulgou que a cidade pode receber mais uma edição do Rock in Rio. O evento deve ocorrer em setembro do ano que vem. A última edição do Rock in Rio no Brasil aconteceu em 2001 e trouxe bandas como Full Fighters, Guns N' Roses e Oasis. O Gazeta News de hoje termina com imagens do Rock in Rio Lisboa realizada em maio deste ano, na capital portuguesa. Tenha um ótimo fim de tarde. O Gazeta News de hoje em dia.